Eu sou e a gente não faço a mínima do que fazer a única coisa que eu sei é que eu vou seguir meu instinto de ladrão de carro ele lançou a música e já vai meter o louco puta que o baril fudeu o caralho tá louco porra beleza vou mentir não mano essa época aí eu tava nos a gente era dos laranjos né era por causa todo mundo o o o o o Pio só roubava carro só fazia merda aí chamou o Coringa e eu e mano tá ligado mano foi uma das épocas assim muito boa velho e todo mundo sabia chegar na live e falar assim o bó zoado que eles estão fazendo se fosse outro tomava ban só reclamando tá ligado e quando na realidade mano a gente reclama às vezes do nosso tempo atual mas a gente sempre sente saudades tá ligado a gente sempre a gente sente saudade das paradas tá ligado a gente sempre sente essas saudades saudades assim mano é uma parada que mano foi uma das épocas é mais estouradas assim mano é legal mano eu acho da hora para cá é maneiro mas tempo passa né a gente vive o atual às vezes eu tô falando de uma parada que eu sinto saudade de antes mas mais para frente eu vou sentir saudade de hoje e aí Obrigado.